Quer comprar Gift Cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Hoje a gente vai tá fazendo a estratégia do Free Fire mais perfeita pra você subir rank, ganhando muito ponto e chegar no mestre, no list e até no desafiante. Então já deixa o like se você é novo, se já é muito bem, não se inscreve aqui no sininho e bora começar a cair o gente aqui, galera. Essa estratégia aqui é focada em duas coisas. A primeira delas, fazer muita kill. E a segunda, basicamente, o cara tá aqui de baixo se movimentando, galera. É a gente não se movimentar pelo mapa, assim, evitando o Zé Cortinha, etc. Ué, como é que a gente vai fazer muita kill sem se movimentar pelo mapa? Aí que entra o segredo dessa estratégia, galera. O segredo é o seguinte. Mano, os caras tão fazendo aula de samba aqui de baixo, treinando pro carnaval. Calma aí, esbrantar, assim, que tá muito agressivo. Vem com a pistolete de calboi. Pistola de calboi é uma ca... Ô, meu... Eita, zubileu, 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 tomou uma raja dela, o amigo tomou na cabecinha. Já volta pra cá aqui, meu amigo. Eu fiquei com 4 de vida. Eu fiquei com 4 de vida. O bicho tá vindo seco ruxando, hein? Esse é o ruxador da equipe. Aquele famoso... Calma lá, deixa eu pular minha vida aqui, galera. Não vamos zoar muito, não, que eu tô com 4 de vida. Se eu ficar zoando, eu vou acabar tomando. Já curei minha vida. O que que eu vou fazer? Eu vou pular com essa double vector aqui, meu parceiro. E vai ser só tapa de mão aberta nas costas. E toma a raja dela. E capudinho da senso. Aí capudinho. Cês viram o capudinho da senso? Ele tentou atirar. Eita, o amigo tá aqui. Calma aí. Aguenta a zoeira. Aguenta o coração. Deixa eu voltar aqui pra cima que eu preciso eliminar o cara. Eu pulei achando que o amigo do cara tava vindo ruxando seco. Por isso que eu dei aquela pulada. Vamos vir pra cá. Pega aqui a cureta aqui pra nós. A cureta mágica. Cara, não é tão mais fácil o cara atirar no meu corpo pra acertar o tiro, não. O cara atira pro alto, tentando acertar a capa. Acabou tomando no rabo. E o garotão ativou o modo gado. O garotão ativou o modo gado. É impressionante, né? Como é que uma pessoa dessa acha que um negócio desse aqui vai funcionar, sendo que tem uma pessoa na casa vigiando o malandro, mané? Ô, garotão, vou te explicar uma coisa que é o seguinte, meu filho. Se você quiser reviver teu amigo, vai pra um local onde não tem gente, né, filhão? Aí tu também peidou na farofa. Mas vamos continuar, galera? Quer ver filmes, séries, animes e muito mais? Baixe agora o app da YouCine. Link na descrição. E o melhor é que você pode acessar ele na palma da sua mão, no seu telefone ou utilizar na sua Smart TV ou também no PC. No YouCine você vai encontrar os filmes mais recentes que acabaram de ser lançados e também diversos canais de futebol ao vivo pra você assistir aquele jogão do seu time do coração. Além, é claro, daquela programação com vários desenhos para a criançada e diversas séries, lançamentos e muito mais. Quer ver o melhor conteúdo na palma da sua mão? E o YouCine é a solução. Link na descrição. Com a explicação da estratégia. Basicamente, o que você vai fazer nessa estratégia aqui, galera? Como eu falei, essa estratégia é focada na gente não ter que se movimentar pelo mapa de forma alguma. E a maneira da gente... Pô, mané, já chegou mais gente aqui? O que é isso? Deixa eu curar minha vida. A maneira da gente estar fazendo isso é o seguinte, a gente vai cair meio de mapa. Meio de mapa é onde? Clock Tower. Mas você também pode cair aqui em hangar. Tá vendo que ali em hangar tá do ladinho de Clock Tower? Porque são dois locais que simplesmente são meio de mapa. E basicamente, você não precisa se movimentar de maneira. Mano, o cara tá aqui debaixo. Se ele ruxar seco, ele toma. Se ele ruxar seco, ele vai tomar. Oxi! Oxi, 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 oxi. O que é isso? Isso aqui é João Banana, só pode ser. Isso é João... Ó meu filho, tá cagando granada? De onde tu tá atirando essas granadas de gosma? Agora é granada de gelo. Eita, caneco geladinho. Caneco de geladeira. Vou trazer teu toba aqui pra casa, mané. Que tá um calor danado. Vem dar uma gelada dessa aqui na minha casa. O maluco é um toba de pinguim, só pode ser. Ó, o cara tá aqui debaixo ainda. Aguenta o coração, galera. Deixa eu eliminar o cara primeiro. Que aí eu continuo falando com vocês. Senão acaba me distraindo. Se ele vier ruxando seco, ele toma, mané. Se ele vier, bate no peito. Bate no peito, João Banana. Ó, cabecinha, cabecinha. Botou ali a cabecinha. Ela vem a jubileia com o João Banana. João Banana tá traindo. Jubileu e pegou a novinha dele. Calma aí, João Banana. Na hora que o Jubileu souber, meu filho, tu tá lascado, hein. Jubileu souber que tu tá com a Jubileia fazendo equipezinha aí. Eita, Jubileia. Aguenta o coração. Já peguei a Jubileia. Ó o desespero da Sônia. Ó o desespero da Sônia. Simplesmente os caras de Sônia tão muito aloprados, mané. Calma que o amigo tá aqui. Aguenta. Volta, volta, volta. Volta. Já sobe aqui. Já sobe dando aquela chupa-chupa no inalador. Já vem avançando pra cá. Aguenta o coração. Aguenta. Caramba lá. Deixa eu curar minha vidola aqui. Cura aquela vidola mágica. Caceta médica. Show. O amigo tá aqui debaixo. Aguenta o coração, galera. O problema de cair com a Octavio é isso. Então eu recomendo pra você fazer a estratégia. Cair ali naquelas casinhas de hangar que tem perto. Oxi, 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 oxi. Ah não, João Banana. É por isso que é um banana, meu filho. É por isso que é um banana. Calma lá. Ativa a habilidade aqui. Aqui, olha lá. Aí desmarcou o garotão. Vai dando uma raza dela. Acabou a munição. Calma aí. Beleza, tava de Sônia. Mano, eu tentando atirar no cara, não tinha munição na arma, rapaziada. Quase que eu vou aqui de vala. Mas como eu tava falando. Pra você fazer a estratégia, ou você vai cair aqui em Clock Town. Eita, que isso? É banco de reserva. É banco de reserva. Eu elimino um, já vem outro pra substituir. Ou você cai aqui em Clock Town. Só que aqui é extremamente perigoso, como você tá vendo. Ou você cai ali do ladinho em hangar. Onde tem aquela lojinha da maquininha. Que também é meio do mapa. E você pode ver, meu filho. Ó, tá ali o garotão. Tá ruxando seco. Ele viu alguém chegando de veículo. E foi ruxando seco. Calma que eu quero participar dessa brincadeira. Calma aí que eu também quero participar. Ó, tá na treta, tá na treta. Tá ali. Eu vi uma cabecinha. Não, eu vou pra cima. Eu vou pra cima. E Nossu que tá embrasado. Ele tá bufando de raiva. E já dá-lhe uma rajadela no Zé Coxinha. Se bobear, tem alguém caído de quatro aqui. Já vamos dar... Opa, opa. Dá aquela roubadela de kill aqui pra gente. E já volta pra cá. Porque do jeito que tá aparecendo gente aqui, filhão. Eu já não duvido mais de nada. Mas, basicamente, galera. O nosso objetivo de cair em meio do mapa é esse aqui, ó. Olha ali, galera. Já pegamos quase top 10 sem sair do lugar. Pega aqui o descontão na máquina de venda. Já comprei ele uma grosa X. Pegamos quase top 10 sem sair do lugar, galera. Pra você ver como é que essa estratégia é absurda de forte. Porque enquanto a galera vai tá correndo pelo mapa, vai tá se movimentando, levando o Zé Coxinha, sendo eliminado. A gente cair numa localização fixa como essa de meio do mapa. Basicamente, não precisa se movimentar, filhão. Então, basicamente, você vai pegar ali do top 20 pra baixo só caindo numa localização do meio do mapa, que é Clock Tower ou Alinhangar. Porque, basicamente, você caindo no meio do mapa, as safe vão fechar sempre nessa localização. Por exemplo aqui, olha isso, cara. Literalmente aqui, ó. A safe fechou aqui, tanto aqui em Clock Tower, como ali em Alinhangar, a casinha que tá lá dentro da... Onde tem a maquininha. Então, são localizações muito boas pra você cair. Principalmente se você tá tomando muito o Zé Coxinha, se você já tá se estressando demais com esses bostolas dando capa mentiroso. Mano, faz essa estratégia aqui, filhão, que você tá feito. Recomendo demais que você vai pra aquelas casinhas de Alinhangar ali, que vai ser o mais seguro, né? Eu caí aqui em Clock Tower pra dar aquela animada no vídeo, que eu sei que vocês gostam da treta e da zoeira. Por isso que eu caí aqui. Mas você que vai jogar safe, tranquilo, cai ali nas casinhas de Alinhangar. E, meu amigo, você tá feito. É aquela estratégia delícius que não tem nem como dar errado, filhão. Literalmente, ó. Pegamos top 10 sem nem sair daqui. Agora que eu tô saindo. Agora que eu tô saindo. Peguei top 10. E agora que eu tô saindo daqui de Clock, filhão. Então aproveita, ó. Vai deixando o likezão aí se você é novo. Seja muito bem-vindo. Se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada. Comenta aí o que vocês estão achando dessa estratégia. E vamos pro próximo passo, galera. Nem todas as safes vão continuar fechando ali, né? Pode continuar fechando? Pode. Já teve várias partidas que final de safe fechou ali em Clock Tower ou em Alinhangar. Mas é raridade. Você tem que dar sorte. Então vamos continuar com a estratégia. Basicamente, ó. Pegou um posicionamento bom, filhão. Você vai começar a avançar pra dentro da safe. Pra quê? Pra você focar no finalzão. Pegar um posicionamento bom. Fazer kill e etc. Então o que a gente vai fazer? Só passei aqui em Mimazaki pra ver se não tinha ninguém aqui dando mole. Porque sempre tem uns caras por aqui, pô, mano, o boneco lagando na hora de entrar no carro. Isso acontece com vocês também? Você clica pra entrar no carro e o boneco dá essa lagada? Meu amigo, se alguém começar a atirar, eu tô perdido. Porque não dá nem pra fazer nada. Mas vamos continuar, galera. Próximo passo agora é a gente avançar pra dentro da safe. De maneira segura e eficiente pra poder fazer kill. Deixa eu só dar uma passadela aqui pra ver se tem mini lançador? Pô, não tem, mano. Mas é a lutinha safada levou. Opa, vem, 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 vai, 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 vai. Deixa eu dar uma afastada. Deixa eu dar uma afastada que eu vi um garotão ali. O cara tava ali no gelinho. O bichinho tava no zelinho. Deixa eu dar uma movimentada pra cá. Tem gente lá no super drop lá na frente também. Mas o que me preocupa é esse cara aqui, ó. Se ele vier correndo pra cá seco, ele toma. Se ele vier seco, ele vai tomar uma lendária rajadela de coisada. Eu acho que ele não veio não, né? Se ele veio, se ele tá ali, ele tá atrás daquela pedra. O que eu vou fazer, galera? Só dando um confere pra ver se não tem ninguém por aqui. Que aí a gente vai fazer o seguinte, meu filho. Eu vou atrás daquele malandro ali. Se ele tá achando que vai ficar de sacanagem aí em pique, não vai não, meu filho. Não vai não, rapaz. Já volta pra cá, eu dando aquela voltela pro nosso carro. Que nosso objetivo agora é encontrar esses malandrão que tá aqui em pique. Então vamos vir pra cá. Pegar o high groundzinho aqui dessa ponte. Pra gente poder subir e poder dar uma... Opa, opa, dele uma rajadela. Mira, deu uma rajadela. O que é isso? Oxi! Vocês viram aquilo ali, galera? Mano, aquilo ali não é normal não, hein? Esse cara não tá puro não, hein? Vocês viram a cena daquele primeiro cara ali? Que bagulho? Que movimentação de alienígena é essa? Aquilo ali não tá normal não, filho. Ainda bem que eu tenho a Iris aqui pra finalizar essa peste. Valeu, tamo junto. Levei sem dó. Arregacei com vontade atrás do gelo. Vamos atrás desse cara pra poder eu pegar o lootzinho deles. Cara, eu simplesmente não entendi. Que cacete foi aquele daquele maluco se movimentando esquisitamente? Uxi, escapou fedendo, hein? Tu escapou fedendo. Calma lá que tem um cara revivendo amigo. Eu ia saltar aqui nessa pedra pra pegar aquele maluco ali. Mas eu vi um cara revivendo amigo ali. E isso aqui tá mais interessante pra gente. Aquele malandro ali de trás, se bobear, tá escondido naquela casinha. Então eu nem perdi meu tempo saltando ali pra trocar tiro com ele. Pô, mano, o cara tá... Oxi, é o homem invisível, amigo do Chaves? O homem invisível tá ali? O cara tá revivendo amigo, ativou o modo invisível ali e não quer nem saber. Tá, dei aquela subidela. Eu olhei pra cá pra ver se o maluco não ia vir atrás de mim. Mas parece que não, o bichinho tá meio covarde, né? Opa, não é que ele veio? Não é que ele veio seco? O maluco tava me procurando pra ruxar, mano. Esses ruxadores são muito doidos, mano. O cara me procurando pra ruxar. Já, agora a gente vai focar. O problema é que daqui não dá pra me ver esse lado aqui direito por causa dessa... Opa, uma jubilezinha perdida. Jubilezinha perdida. Opa, tão ruxando a jubilezinha, tão querendo traçar ela. Calma que eu peguei primeiro, dei uma radianela, beleza. O problema é que não dá pra me ver nada aqui, mano. Tem uma árvore aqui atrapalhando e tem uma trombeta de teto aqui. Eu não consigo ver o bagulho. Então eu não sei... Ah, não acredito nisso que roubaram minha kill. Mano, vocês são muito safados, mano. Vocês são muito vagabundo. Ah não, seu meliante do cacete. Já tomou na cabecinha. Tomou ele na cabecinha. É uma kill pela outra. Valeu, filhão. Tamo junto. Opa, opa, eu vi alguém passando ali. Tá, galera, eu vi mais alguém passando ali. Aguenta o coração que tem mais gente por aqui. Não posso sair daqui ainda porque tem gente... Opa, opa, não falei... Ah, mané, não pegou a mira. Mas não se preocupe, não. O desintegrador de caneco tá em dia. Já tomou 52. O bicho correu desesperadamente. Valeu, filhão. Tamo junto. Já foi mais um pra conta. Só dar uma paradinha pra poder olhar, beleza. Vamos continuar, galera. Opa, micha. Calma lá. Vem, michazinha. Eita, mané, esse aqui deu muito, mano. Esse aqui deve ter ficado chateado. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Meu amigo, o cara viu alguém ali pra baixo, saltou da moto só pra perder, mané. Tá, tem alguém ali, ó. Mano, esse aqui eu peguei no pulo, hein. Esse eu peguei no pulo. O cara tava vindo de micha, viu? O cara ali pulou da moto seco, mané. Pulou da moto seco. Ainda bem que eu tava... Opa, opa. Olha o ruchadorzinho nervoso. Tá, galera, finaliza logo esse cara aqui. Show de bola. Se esse maluco tava correndo pra cá, porque tem mais gente ali pra baixo... A regra é clara. Sempre que você vê um doente desse correndo pra ruxar, é porque tem gente. Ô, boneco, ele tá no carro, boneco. Beleza. Então, o maluco aqui, esse maluco tava correndo pra ruxar, deve tá aqui pra baixo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos saltar do nosso carro por aqui, ó. A gente salta do nosso carro aqui e dá uma olhada em volta. E, meu amigo, a gente tá... Olha ali no abertinho, ali no abertinho, ó. Olha ali no abertinho. Toma a rajadela. Sequência de quarentinha. Muito bom, meu parceiro. Sequência de quarentinha. Tomou na peitoquinha. Sequência de quarentinha. Vai segurando. Vai segurando. É o funk do sequência de quarentinha, meu parceiro. Bora, bora. Ô, boneco, ele tá no carro aí, filhão. Faltam duas pessoas, galera. Se você tava ligado, você prestou atenção que tinha alguém pegando super drop na minha esquerda ali. Então, o que a gente vai fazer? A melhor coisa pra gente tá fazendo agora é vir pra cá e pegar um posicionamento bom dentro dessa safe. Porque os caras, eles vão ter que vir até mim. Então, basicamente, a gente posicionado ali. É só correr pro abraço e focar na vitória, filhão. O posicionamento que eu vou pegar é o seguinte. Essa antena aqui, vou pegar essa antena aqui de posicionamento, galera. Vai ser o melhor local porque os caras, eles estão na direção, ó. Ali da minha frente, onde tem aquela casa verde. O drop tava naquela direção ali. Então, é só pegar a informação de onde esses caras vão vir que a vitória tá garantida, mano. Enquanto a gente tá bem posicionado, os caras tão passando dificuldade porque eles não têm dica. Por isso que você que tá assistindo esse vídeo, aquele inscrito lendário, sempre vai ter vantagem no jogo. E vocês viram como é que essa estratégia tá braba, tá nervosa, filhão. Malandro, já tamo aqui com 14 kills só com essa estratégiazinha de meio do mapa. E agora é o seguinte, eu acho que eu vi alguém naquela casa. Opa, vi, ó. Tem alguém ali, galera. Tá, eu vi alguém naquela casa ali. Tem uma pessoa ali, falta a última. Por isso que eu tô olhando aqui pra trás pra ver se o cara não foi revivido ou se não veio pra cá de mini lançador. Por isso que eu tô dando uma olhada pra trás de vez em quando. Já dei ali uma raza de CR7, uma habilidade mais ultrapassada do mundo. Até a cueca do teu avô é mais nova do que essa habilidade. Porque, na moral, quem que usa CR7, mano? Aí também o cara tá de sacanagem, né? Finalizando a sequência de quarentinha. Opa, o amigo botando a cabecinha. O amigo botador de cabecinha. Valeu, meu parça. Tamo junto. Mais uma vitória pra conta. Então, comenta aí o que vocês acharam dessa partida, dessa gameplay. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Aproveita, dá uma olhada nos outros vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar demais do conteúdo. Se inscreve pra não perder nada. Tem vídeo todo dia. Muito obrigado pra assistir. E eu tô te esperando amanhã no próximo vídeo. Fui!